Fala galera, beleza? Tô aqui vendo mais um vídeo dessa vez Mais um vídeo aqui, dentro do condomínio, né? Dando uma voltinha, tô aqui com o Léo Oi gente, nossa! Meu Deus, tô aqui com o Léo E galera, hoje, vocês pedindo pra me dar uma volta mais ou menos Segura aqui, Léo Dá uma volta no condomínio Calma, galera, não sei se é problema de pastilha Ele tá fazendo, ó Tá fazendo um barulhinho Quando freio é devagar, pô, né? Segura o celular, só freio mais rápido Não dá nada, entendeu? Senhor Ítalo Matheus, o piloto de fuga É verdade É muito chato, né, mano? Enfim, galera, ele deixa esse barulhinho muito chato E é ruim, né, mano? Sim Olha, eu tenho um desafio de propor O quê? Eu dar um cavalinho de pau com o seu carro? Não O quê? Você ir de pé Só segurando a murinha aqui Caraca, viado Sério Vamos morrer aqui, galera Meu Deus Vai dar merda aqui, hein, mano? Você vai dar merda? Com certeza Você tem que tomar cuidado com... Se o guardinha vê, ferrou, velho Ainda vai levar uma muda da pega aqui no condomínio Caraca, que porta bonita Nossa, é linda, galera Bonita Olha que coisa linda de rico, né, gente? É, literalmente, mano? Igual aquele sprint de popstar A gente vai assim, a hora vai assim, gente, aqui Caraca, borracha Ó, ó, ó Ó a merda dando, caramba Só vai borracha Segura aqui, velho Ai, mano, que coisa linda Eu tô me sentindo uma copa estar, velho Olha isso Ai, que lindo Olha o carro Mano, vem aqui Será que tá dando peixe aqui, né? Caraca, olha Nossa, mano, que bagulho estranho, mano O cara vai falar que louco é esse O quê? O cara de carro, hein? O que é esse? Galera, é o Léo, velho O que eu tô fazendo da minha vida, gente? Tomara que dê pra pegar Pegar aqui na gala Ele abaixou, galera O negócio, mano Que retardado Você é uma com uma vergonha, mano Entendi Na moral, uma vergonha, galera Não, não, não Acabou ainda não Você vai de novo Vai de novo, vai de novo Vai de novo, vai de novo Eu vou dar uma aceleradinha agora Vai, mas é o Léo Vai mais abaixadinho assim Caraca Vai vir muito louco, galera Na boa, mano Se seu pai tiver um conversível, mano Deixa eu pegar o lugar Segurar o celular Mas o filme tá voando Deixa eu mostrar a visão Que eu tô tendo aqui pra galera Espera passar a lombada aqui Que aí você acelera um pouquinho, mano Mano, galera Muito massa, galera Vocês não tem noção, velho Não, mano Caraca, peraí Caraca, peraí Vai, senhor Oh, meu Oh, meu Oh, meu Oh, meu Oh, meu Caraca, peraí Caraca, peraí Caraca, peraí Caraca, peraí Caraca, peraí Pode sentar normal, Léo Pode sentar normal, Léo Senta normal, senta normal Sentei Caraca, galera Mano, é muito louco, galera Vocês não tem noção Eu nunca tinha feito isso Eu nunca tinha feito isso Foi a Giovanna, o Guilherme e a Lara em pé Sério, mano? Foi uns três na rua Foi lá na rua, lá Na vinha, tá ligado? Caraca, velho Caraca, velho Meu Deus Partiu ostentando, galera Galera, cê é louco Fui em pé no carro e olha o que deu Nossa, cara, peidão, velho Não sou eu não, galera Não sou eu, galera Não sou eu, galera O cara, o Italo é um peidão, mano Na moral Vai, ó Levanta agora pra valer, mano Vamos lá, segura aí Só pra galera ver melhor Daí cê Nossa, agora fodeu Só vai, morra Mano, muito louco É legal, velho Demais Só vai Vai, vai, pode subir aí, ó Pode subir aí, mano Meu Deus Meu Deus, mano Pode ir em pé aí, né Então, filma aí pra galera Agora tá a nossa subidinha Filma aí Tamo subindo aqui Qual a altura que cê tá aqui de mim? Você aqui embaixo? E aí, galera? De boassa De boassa, velho Cê é louco, mano Massa demais, mano Quanto tempo? Tem 4,50 isso aqui Não, cê é louco, mano Caraca, mano Muito louco, galera É, olha a casa Olha que casa bonita, galera Pessoal aqui não brinca no Natal, velho Sério É desafio É, o desafio, mano O vizinho ali de casa nem se fala, mano A gente vai passar por lá Será que já tá ligado? Já, mano Com certeza Ih, tá, mano Dá pra ver daqui Dá, mano Só a galera que não consegue ver Ó, galera Olha a casa do vizinho Ih, rá Segura, viado Olha a casa do vizinho Olha a casinha marota do vizinho, galera É muita humildade Tá muito bonito Tá massa demais O que você tem a dizer sobre isso? Tá bonito, hein? Caraca, velho Caraca, velho Ui Caraca, velho O cara faz uma vida da brusca, mano O que você tem a vida da brusca, velho O que você tem a vida da brusca, velho O que você tem a vida da brusca? Calma, velho Calma, velho Calma, velho Calma, velho Calma, velho Não fala nada, velho O engraçado, é só a nossa rua O pessoal tá enfeitando, né, mano? É, mano O pessoal aqui mais desumindo Tem um taô ali, tem um taô Vou passar ali pra galera ver que não é só a nossa Também mentirão, né? Pô, pera aí, ô, onde é que eu tô? A gente tá na rua, na segunda rua, mano Vai pegando aquela primeira casa que tava enfeitada É, né? É Aqui, galera, ó Só na tranquilidade, na paz Ó a casa bonita que a gente pegou aqui Caraca, velho Nunca imaginei tá assim num conversível, gente É muita... É, mano O bagulho é louco, galera Ó, essa aqui também tá bonita, mano Tá simples, mas tá bonita Ó, essa aqui tá da hora também Legal, né? Tá muito massa, galera Não é bom Pera aí Só vai, só vai, mano Tô segurando, né? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Olha que bonita, gente Meu Deus Um dia eu vou ter uma casa assim também Logo mesmo Tá bonita, tá bonita 7h45 7h45 Repita 7h45, ó Agora a gente vai passar pela última É 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 Olha Essa casa aqui também tá ostenta, galera Olha que coisa bonita Bonitinha Sim Olha Essa aqui tá pancada Ai O cara já fez essa daqui também Sim Um presente Olha essa daqui, mano Essa aqui tá abaladinha, galera Tá tudo stutz, stutz Tá muito massa, mano Sim, mano Mas você imagina, galera Se por fora tá assim, imagina por dentro Vai pra outra Tem mais uma aqui na frente Tudo bonitinho Lá Ó Tá bonito pra caramba Só vamos As casas bonitas Agora vamos embora Agora vamos embora Vamos descansar um pouco Brincadeira Tem que editar vídeo, galera Galera, o trabalho que tá lá É Uhuuu Hihah Gostou, Léo? Gostei, mano Melhor passeio A gente vai quando... Melhor passeio Hoje em dia deve ser mais longo, né? Sim, mano Hoje em dia também deve ser muito massa Tudo bem que ele tá tão escuro, né? É, mas... Caraca, galera Aqui é muito grande, mano O condomínio é gigante, velho Tô perdido praça, velho Também, mano É dois, acho que tem que virar pra esquerda aqui Eu acho, velho Eu só acho Vamos lá Não tenho certeza É, esse condomínio aqui é gigante É gigante, mano E não chegamos, ó Temos uma roça e saíta Puts Boa! Eu acho Tá Eu acho que não é... Tá Esquerda Vai dar 10, faltar 4 segundos Deu 10 Deu 10 Os caras desossaram Vamos buscar a minha casa agora Vamos buscar a minha casa Vamos buscar a minha casa Um abraço, velho Farou